Vamos lá, pessoal. Seguindo aí, tirando a brincadeira, vamos lá. O gráfico abaixo, olha aí, Renato, é de uma função definida no intervalo real de menos 7 a 7. Beleza. Só que a palavrinha mágica tá aqui, ó. Né? A soma dos zeros... Ó, a soma dos zeros dessa função é igual... Hum, Marcão, Renato, o que são os zeros da função? Os zeros seriam o quê? As raízes da função. As raízes. Ou seja, os valores de X. Exatamente. Quando ele falar em zeros, ele tá falando em raízes, né? Raízes. E no gráfico, as raízes, né, elas estão sempre no eixo X. Onde a funçãozinha bater no X é a raiz. É a raiz. Então, olha que questão ridícula. Marca desse lado. Goiabada, goiabada. Ó, a questão, ó, o gráfico. Eixo X, ó. X é deitado. Exatamente, ó. Tá batendo aqui. Tá batendo aqui. Tá batendo aqui. Tá batendo aqui. Ou seja, existem quatro pontos... que refletem o quê pra gente? Que remetem a gente a chegar à seguinte conclusão. Que tem quantas raízes, Renato? Quatro raízes. Quatro raízes. Menos cinco, dois, cinco e sete. Essas são as raízes. Eu sei, Renato, que são anos de sofrimento e você não tá acreditando que isso é possível. Renatão, eu já tava fazendo aqui equação, função do primeiro... Não, e a galera fica muito ligada à função, né, Marca? A gente conversa muito isso. O cara fica esperando aquela fórmula da função. Sim, sim. Essa questão é basicamente... Ela é conceitual, né? Conceitual, você tem que entender a parada. Exatamente. Se você não tem esse conceito, né, básico, você não mata. Não mata, não mata. Porque tu vai começar a inventar coisas ali, né? E a questão é simples. É simples. Vamos lá. Como é que vai ficar? Menos cinco. Menos cinco. Mais dois. Mais cinco. Mais sete. Mais sete. Menos cinco, mais cinco. Aí entra o matemática básica. É, amanhã, amanhã. Vamos trocar ideia. Menos cinco, mais cinco dá zero. Facão. Doer mais sete dá nove. Já vamos marcar o V da vitória. B. Marca o Vzinho da vitória e se embora.